Bom, vamos, então, começar a apresentação de todas as propostas. Neste momento, vamos chamar o nosso primeiro autor, Jordi Palet, que vai apresentar a proposta LAC 2019, 7, versão 6, procedimento eleitoral, moderadores PDP. Lembre, Jordi, que temos sete minutos para você, estamos te cronometrando, não vamos te mandar nem um café se você passar do tempo. Uma dúvida, Ariel. Estão me ouvindo? Sim, sim. Sempre que o staff apresenta análise de impacto, nós temos alguns minutos para responder, verdade? Porque se não estiverem contemplados esse tempo, eu vou ter que responder antes? Não, temos, sim, tempo para essa devolução. Então, temos um minuto de devolução em cada uma das propostas que tem análise de impacto. Então, eu começo a apresentação, vou tentar ser bem breve. para ter mais tempo, então, para discussão. Essa proposta está em sua versão 6, evidentemente, pela numeração que tem, começou no ano 2019. E a ideia é ter um procedimento eleitoral que se ajuste melhor às necessidades que nós temos e que resolva alguns dos problemas mas que fomos descobrindo ao longo dos anos. O que eu vou descrever não é o texto completo da proposta, está nos slides, que já estão na página web do LACNIC, se alguém quiser ver, e, logicamente, que também na página web de propostas do LACNIC. Vou descrever o PDP, para quem não conhece, ele tem duas sessões a respeito do procedimento eleitoral. A primeira é a 322, que define quem pode ser moderador. A segunda é a 323, que diz como são eleitos. Essa proposta está fazendo mudanças exclusivamente nessas duas sessões do PDP. Como eu digo, em várias ocasiões, nós vimos como os procedimentos eleitorais do LACNIC foram interferidos maliciosamente, portanto, se interrompe o funcionamento normal previsto na lista de políticas. Além disso, tem um objetivo muito definido, que é exclusivamente para a discussão de tópicos relacionados com propostas, não relacionados com votações. Então, a lista de políticas não pode ser usada para fazer propaganda eleitoral. Isso, para deixar bem claro. A partir desses fatos, que aconteceram várias vezes, foram revelados esses erros, então, a proposta, o que tenta fazer, é evitar esses erros, e, inclusive, evitar também possíveis fraudes no processo eleitoral. Uma fraude no processo eleitoral, que, ao contrário do consenso, é por votação, ou seja, os moderadores são eleitos, isso não poderia ser de outra maneira pelo número de votos. Então, uma possível fraude seria, considerando a lista como um censo eleitoral, alguém que se apresenta pode aponte ou peça a senha a amigos para votar nele. Essa é uma das fraudes que tenta impedir o processo normal. Já vimos que, embora não tenham tido resultado, mas foram situações próximas disso, não só no LACNIC, mas em outros rios também. Então, a ideia é evitar tudo isso e fomentar a diversidade também. As mudanças, a respeito da versão anterior, para não repetir o que eu já apresentei outras vezes, eu vou falar só sobre as mudanças em relação à versão anterior. Na sessão 3.2.2, sobre os moderadores do PDP, é uma questão que... Ou seja, eu falava em termos de empresas, os moderadores podem ser membros de empresas, e eu percebi que, na verdade, se ajusta mais à organização do que a palavra empresa. Pode haver participantes que não sejam de nenhuma empresa e sim de uma organização. Então, isso também está incluindo indivíduos que não tenham nada a ver com organização ou com empresa. O moderador não precisa ser membro de uma organização, pode ser simplesmente um indivíduo. A ideia também é sobre a eleição dos moderadores, é fazer com que os... impedir... o impedimento de que os comentários cheguem à lista seja oficializado. Os candidatos não podem fazer comentários na lista. E também foram feitas algumas mudanças para evitar choques entre processos eleitorais, outros processos eleitorais da LACNI, coincidências com feriados. Por exemplo, nós eliminamos também da proposta todos os tempos que foi redigido de tal maneira para não criar conflitos. E, no final, também simplificamos, essa foi a última alteração, simplificamos até o mínimo processo de eleição e tudo isso tiramos para tornar o processo mais simples possível. A maior parte dessas mudanças é consequência da discussão da lista no fórum prévio também, anterior, e no que foi indicado pela análise de impacto. de alguma maneira, se queremos... No momento de início, há uma apresentação de candidaturas, um prazo de um mínimo de dez dias para anunciar os candidatos aceitos e para passar, então, para a consulta. Essa consulta poderia... Não é obrigatória, mas ela poderia receber uma atribuição... É uma atribuição da diretoria. Essa consulta pode ser publicada como informação relevante, isso não é habitual, mas pode haver casos extraordinários e é importante permitir essa publicação. Por exemplo, alguém que apareceu nas notícias, por exemplo, que acaba de ser morto ou que foi detido por terrorismo, essa informação deve ser publicada. Essa pessoa não pode continuar sendo um candidato, evidentemente. E depois se inicia um procedimento que dura no mínimo sete dias, que é a própria votação, que é um procedimento eletrônico. Nisso, não mudamos nada em relação ao que vinha sendo feito. E se houver um empate, coisa que é difícil, mas pode acontecer, então temos uma segunda volta entre os dois candidatos, independentemente das porcentagens. Exclusivamente para simplificar pelo número de votos. Assim como se faz agora, a ratificação formal é feita no fórum público. Não vou ler as referências, simplesmente fazer rápidos comentários. Eu não tenho aqui um cronômetro, não sei quanto tempo, falta um minuto, 55 segundos. Bom, gostaria de comentar que esse procedimento é semelhante ao que está sendo feito em outras regiões e que tomamos ideias de outras regiões que não estavam sendo aplicadas aqui. Não vou entrar em detalhes. Aqui viria, então, a análise de impacto. Vou deixar de compartilhar para que o staff possa, então, apresentar a análise de impacto. Muito bem, muito obrigado, Jordi. Agora passamos a convidar a Mariela Rocha, do staff do LACNIC, para apresentar a análise de impacto em cinco minutos. Está muteada, Mariela. Está em mute. Mariela está sem som. Su microfone está silenciado. Agora sim, agora sim te escuchamos. Sim, agora sim. Está muito bajito, né? Está muito baixinho o seu som. Bom, vou compartilhar aqui a análise de impacto. LAC 2019, 7, na sua versão 6. Esta é a interpretação do staff do LACNIC. Entendemos que ela se aplica na parte das eleições para ocupar o cargo de moderador do PDP, uma proposta que modifica o PDP em duas subsessões, tem a ver com os moderadores e com a outra que tem a ver com as eleições em si. a respeito a respeito à versão anterior. Mariela, desculpe. Você tem um som muito baixo. Pode dar para aumentar? Boa, não. Vou falar mais alto. A versão 5 era a que estava em discussão até agora. Vou falar sobre quais as diferenças que tem em relação à versão 6. A versão 6 diz que não é possível publicar expressões a favor ou contra os candidatos na lista de políticas. Isso não estava compreendido na versão 5. A versão 5 fala que a eleição deve ser realizada sempre no primeiro dia, no dia 1 correspondente aos três meses, antes de terminar o período de serviço do moderador cessante. A nova versão diz que o processo eleitoral deve ser começado com antecipação suficiente, prevendo que possa ser necessário repetir a eleição. Na versão anterior, dizia que havia um prazo de dez dias naturais onde a comunidade poderia fornecer informações relevantes sobre os candidatos e, sendo confirmada, poderia ser publicada depois de dez dias. a diretoria poderia, então, desqualificar o candidato. Assim, dizia a versão 5. A versão 6 diz que o prazo para apresentar informação sobre os candidatos pode ser superior a dez dias, mas deve ser apresentada à diretoria do LACNIC e a diretoria poderia publicar essa informação ou desqualificar o candidato. A versão 5 fala que o processo de votação será iniciado na primeira ou segunda-feira útil, ou seja, e que durará sete dias. A versão 5 fala sobre empate, quando a diferença entre os candidatos é menor de 10%. E, na versão 6, diz que o ganhador, o vencedor, ou seja, é aquele que tem maior quantidade de votos. Por outro lado, na versão 5, LACNIC diz que anunciará imediatamente os resultados, tanto da primeira como da segunda volta. No entanto, a versão 6, LACNIC diz que anuncia, assim como for possível. Basicamente, são as diferenças, segundo nós interpretamos, a nova versão da proposta. Estes são os nossos comentários. Concederam à diretoria as faculdades discricionárias sobre a conveniência de divulgar informações sensíveis sobre os candidatos. Eu vou ler, porque eu acho que é importante que seja textual. Então, implica que, em algumas ocasiões, possa se favorecer candidatos quando se decida não publicar-se e afetá-los quando se decidir publicar. E, com isso, assumir riscos desnecessários para o LACNIC. Por isso, que a diretoria, se tiver que ratificá-la, poderia objetar este elemento da proposta e, com isso, toda a proposta, já que a diretoria não tem faculdades editoriais. LACNIC observa também que, durante a nossa experiência, contar com dois moderadores da mesma nacionalidade, nunca interferiu no papel do moderador. Então, são interpretações do staff e são comentários que nós queremos fazer sobre a política. Depois, queremos também esclarecer algumas interpretações. Por exemplo, o texto novo da política fala sobre os moderadores e a incompatibilidade de funções com outros cargos. O LACNIC interpreta os cargos que estão diretamente implicados no fluxo do PDP são os moderadores do PDP e da diretoria. Para as políticas globais, os que estão diretamente implicados são os membros do Address Council, AC. Os moderadores não poderão ser do mesmo país, nem da mesma empresa, nem empresas vinculadas, organizações vinculadas. LACNIC interpreta que ser do mesmo país será a mesma nacionalidade, mas, no caso de múltiplas nacionalidades, o candidato pode ter múltiplas, então, ele deve definir com que nacionalidade está se candidatando. Possibilidade de renovação de funções. O LACNIC diz que os moderadores só podem se apresentar como candidatos a uma eleição consecutiva e, para poder ser candidato a moderador, deve estar inscrito na lista eleitoral seis vezes antes, pelo menos, antes do início das eleições. O LACNIC vai tomar essa lista eleitoral aproximadamente seis meses antes da votação prevista para o ano seguinte. Depois, sobre as eleições, isso já foi comentado pelo Jordi, então, simplesmente, vou dizer que LACNIC interpreta que a diretoria ou alguém designado pela diretoria será que vai resolver sobre essas questões das eleições. E as recomendações, fala sobre os riscos mencionados no ponto um da sessão de comentários do staff e recomenda-se eliminar a possibilidade de publicar informações dos candidatos se essas informações não foram fornecidas pelo candidato em questão. Isso é tudo, essa proposta não implicaria mudanças nos sistemas do LACNIC. Isso é tudo, obrigado, Mariela. Obrigado, Mariela. Agora vou eu, continuo eu. Eu acho que vocês estão vendo, sim. Bem, o que eu vou dizer agora é uma única slide que é apenas os pontos em que eu não concordo com as análises de impacto. Os outros estão corretos e não tem nenhuma dúvida. O primeiro é que o fato de otorgar a diretoria, as faculdades, e não vou ler o total do resto. De qualquer maneira, é feito em... Assim também é feito em outros rios. O texto anterior obrigava a isso e nunca, nessa análise de impacto prévio, não foi dito nada a respeito. O texto atual não obriga, portanto, a diretoria poderá ignorar os comentários ou, caso que sejam graves ou importantes, pode publicar, utilizá-los ou não. Portanto, não existe essa incompatibilidade que está mencionada na análise de impacto. E uma coisa que é muito importante que seja dito nessa proposta é que não poderia ser ratificado se um elemento não estava na diretoria porque não tinham faculdades editoriais. Ninguém impede isso. O texto é muito simples. O texto diz poderá, não é imperativo. Seria imperativo se, no caso, dissesse, deve. Por favor, deixa eu mais um minuto. E essa afirmação é chocante porque em folos anteriores foi dito que quando é feita uma ratificação ou implementação, se uma parte não pode ser cumprida, não é cumprida essa parte, mas não é eliminada toda a proposta. com relação aos moderadores da mesma nacionalidade, eu concordo. Agora temos moderadores com a mesma nacionalidade, mas a ideia é fomentar nacionalidades. E o último é uma espécie de recomendação, assim como nós recomendamos diversidade em geral, como recomendamos em todas as atividades do LARNIC. Obrigado. Agora vamos iniciar o tempo de discussão, vamos convidar todos vocês a que compartilhem suas dúvidas, se expressem as suas opiniões, se vocês apoiam ou não a proposta. Temos ali, vemos um item que está pendente, lembrem-se, ah, alguém que tem uma dúvida, por favor, que expressem, se alguém já tem alguma ideia de apoiar ou não a proposta também, por favor, expressem. Bom, boa tarde a todos. Carlos, adiante. Boa tarde. Essa é a minha intervenção da tarde como secretário. Esse espaço é para que vocês manifestem seu apoio ou rejeição da política e com fundamentação e eu penso que não seja muito longa. Tem uma de Arthur Servim que fala, que diz em espanhol. Não acho que essa proposta seja necessária. É melhor que o processo, em qualquer caso, forme parte do comitê eleitoral do LACNIC e nós poupamos tempo. Aqui chegou, assim chegou, outro comentário de Fernando, que também escreve em espanhol. Carlos, não vamos deixar que o Jordi responda? Sim, verdade. Jordi, você quer fazer uma devolução? Muito rápido. Correchação ao comentário do Arthur. A comunidade tem as atribuições sobre o PDP e todos os procedimentos relacionados e não é a comunidade e não a diretoria. E, de fato, faz isso a comunidade. Com essa proposta que acredita, o que acredita que deve ser feito e o que deve ser restrito pela diretoria? Obrigado. Bem, Fernando Freyano também escreve em espanhol. Estou a favor da proposta. É necessário dar maior segurança ao processo de votação e dando menos tempo para a votação? Isso é o mais importante da proposta. Também é importante que a diretoria possa descalificar o candidato, caso seja necessário. É uma proposta necessária. Obrigado. Não sei se você quer falar alguma coisa. Respondendo rapidamente. Você leu o de Ricardo? Não, perdão, estava me adiantando. Vamos lá, esperamos. Então, vamos com a seguinte. Ricardo escreve em espanhol. Encontro da proposta. A ideia inicial é interessante de reiniciar o processo, mas o texto tem pontos complicados. Qual é a ideia? Como vamos... Essa proposta não soluciona nenhuma preocupação a problemas e avança sobre a responsabilidade de outros grupos do Lagnique, como o Comitê Eleitoral. Cria para o Lagnique uma responsabilidade que seria escolher uma pessoa que pode ter denúncia. Então, insisto, o que eu já falei para o Arturo, ficou claro que não é acrescentada uma complexidade, uma percepção dele. Se você compara o texto que está sendo proposto com o atual, não há tantas mudanças, mas há esclarecimentos e soluções de problemas importantes. E não é verdade que esteja que seja dito de investigar ou pesquisar os candidatos, não é isso. Oscar Robles comenta em espanhol o fato de que seja dado a faculdade discrecional a diretoria para publicar ou não informações sobre algum candidato cheira uma responsabilidade para a Lagnique e é difícil não correr riscos tanto por publicá-la ou decidir não publicá-las. Então, para responder a Oscar rapidamente, simplesmente a diretoria pode ignorar. Não há incompatibilidade. Não por isso, não há incompatibilidade com os textos e não deve ser de ratificar a proposta se alcança-se o consenso. Eu já coloquei um link onde o próprio Oscar falou o contrário com relação à proposta. E outra pergunta. Finalmente, não há incompatibilidade. Sim, correto. O ASSO participa também nesse processo. Então, há incompatibilidade de qualquer maneira. Eu não marquei ali diretamente. A interpretação da equipe disse que não há incompatibilidade e eu não tenho nenhum problema com relação a isso. servindo e pergunta. Não há problema com isso. Eu acho que é repetir o que eu já falei, então não vou responder de novo isso. Horácio Tedesco faz um comentário. Faz um comentário com outra... Eu penso que não façam que não façam comentários a outras pessoas porque não é a ideia, não façam um bate-papo. César Labrador, eu apoio a proposta, eu penso que atualiza e corrija errores detectados na atual versão 5. Meu comentário é com relação à normativa sobre explotantes. Nesse sentido, poderia ser aplicada uma regra que indica que os votantes válidos devem ter um mínimo de três meses com participantes na lista. Assim é evitado os votantes de última hora que podem gerar possíveis fraudes. César, eu acho que não viu que nós pedimos seis meses, então nós estamos pedindo ainda mais do que ele está pedindo. Carlos, me desculpa, mas eu penso que Horácio tem uma coisa que dizer, além de contestar o que falou o Arturo. Então, a diretoria chama... Eu e o seu encontro, não posso. Devemos lembrar que toda a comunidade tem a atribuição sobre as eleições, porque é um processo eleitoral da comunidade e não da diretoria. E o que nós fazemos como comunidade delegar na diretoria é para que se considerar necessário deleguer isso na comissão de votação, mas atualmente isso não pode ser feito. Ricardo Patara, novamente, em espanhol. se agrega a pedida a Lagnique que investigue é complicado e cheira a um custo sem necessidade. E se Lagnique investiga quando houve uma denúncia por transparência e responsabilidade para a comunidade, tem que pesquisar algo que vai além da responsabilidade do Lagnique. eu respondo Ricardo e se você quiser eu continue lendo porque há várias dessas, assim eu vou responder apenas uma vez. Ricardo diz no último comentário há uma preocupação muito forte do autor que o autor está preocupado pela conduta dos candidatos na região do Rio. Eu penso que esse comentário não há lugar. Ele não sabe se eu estou preocupado ou não por isso. Então, eu penso que não tem cabida. Vamos manter as perguntas sobre para todos os participantes não para você, Jorge. Vamos manter as perguntas sobre a proposta. Pronto. Perdão, Oscar primeiro. Oscar, ignorar informação sensitiva implica tomar uma decisão. E aqui, eu vou responder a vários comentários anteriores e também o de Oscar. Eu insisto, a proposta diz poderá e não diz deverá. Se vocês querem ignorar completamente esse ponto da proposta, pode ser, mais. Na análise de impacto onde versões anteriores diziam antes deverá, agora diz poderá. E antes era obrigatório, agora pode ser escolhido. Então, a análise de impacto é contrária com os anteriores. bem, então, como chamamos de tempo agora? Eu vou ler a primeira. Esta proposta traz mecanismos de controle com pesos e contrapesos necessários para evitar tentar manipular o processo eleitoral. Esses são alguns dos problemas a resolver, na minha opinião. E Fernando já tinha dito que estava a favor. volto a insistir com o que disse o Carlos, tentei ser breves, tentei fazer perguntas curtas e também comentários curtos, porque assim podemos incluir mais discussão nesse pouco tempo que nós temos. vamos fazer agora, vamos medir a temperatura da sala, lembramos que por mais que a ferramenta Zoom diga que há um pólio, uma votação, nós estamos simplesmente medindo a temperatura da sala para saber qual é a opinião da comunidade a respeito da proposta. O consenso será avaliado com os comentários do fórum e também com os comentários do pólio. Vamos ver, aparece aí o pólio número um. Lembrem, os membros do painel não podem votar, não tem como votar. Por um cambio que fizemos desde a última vez, uma mudança que fizemos em relação à última vez, houve indicações dos autores sobre esse fato que eles não podiam, não, eles não podiam escolher por ser membros do painel, então nós tiramos o Jordi como membro do painel para participante, agora ele é como participante que nós faremos também com os próximos autores de propostas. Faltam um minuto para que as pessoas tenham a sua opinião, estão a favor, estão contra ou se abstêm dessa proposta. LAC 2019, 7, versão 6. a hora, Bom, podemos cerrar o pól. E, em breve, vamos... Fechar o pól e, então, em breve daremos os resultados. Bom, muito obrigado ao autor. Muito obrigado pelos comentários. A proposta LAC 2019-7, versão 6, procedimento eleitoral, moderadores do PDP, termina suas oito semanas de discussão hoje, 6 de outubro de 2020. Então, a partir de hoje e até dentro de duas semanas, os moderadores vamos comunicar à comunidade se a proposta alcançou o consenso. E, se quiserem acrescentar mais coisas, ou participar de outras discussões sobre ela, entrem na lista de e-mails. Obrigado. Obrigado. Obrigado.